e espero que possamos todos aproveitar esse momento de conversa e de trocas. E essa pandemia nos forçou a adotar tecnologias, mesmo que muitas vezes a gente não seja nem afeito a elas ou nem familiarizado. Mas de uma forma ou de outra, todos nós estamos tendo que adotar tecnologias. E na minha atuação, as TICs no ensino, uma coisa que eu sempre falo é que a TIC nunca vai substituir o professor. Essa pecinha que está aqui, frente a frente com essa câmera, ela é insubstituível. O ser humano, o contato, a troca, a fala, o diálogo, o debate, a máquina não consegue substituir. O software não consegue substituir. Então precisa de alguém para operar e precisa de alguém para criar. Mas, neste momento, a gente tem que apelar para essas ferramentas para que nosso trabalho como professores e como formadores possa ser feito de forma mais eficiente, já que o contato físico e a proximidade estão mais dificultados. Bom, dito isso, Eu preparei uma foto que eu espero que não seja muito extensa, mas... Opa! Você tem que ir no botão compartilhar aqui, né? Compartilhar navegador da web. Ok. Já aparece aí? Ainda não? Ok. Ainda não, né? Ainda não, Márcio. É lá em compartilhar, né? Compartilhar o conteúdo, né? Uhum. Ok. Veja. Tenho que me aproximar da tela, porque a minha visão, ela não é... A visão é muito boa, mesmo com as lentes. Está compartilhando, Márcio. Já está apresentando. Ok. Deve estar carregando. Aí minha apresentação. Bom, então, antes de mais nada, eu costumo compartilhar o material das palestras, as promoções, as oficinas, todo o material didático que eu gero, eu coloco em alguns canais. Então, em particular, eu coloco no meu blog, Diário de um Químico Digital, o endereço que está aqui, o endereço que está aqui, digia.org. Se vocês forem no navegador de vocês agora, e digitarem esse endereço, essa palestra já... A parte escrita já está lá. Então, se vocês quiserem, podem fazer um acompanhamento simultâneo acessando essa apresentação. Ela não está no melhor formato possível, porque eu fiz isso meio na corrida, mas já está lá. Eu também coloco o material que eu tenho produzido, audiovisual, né? Eu coloco em um dos meus canais no YouTube. Então, esse meu canal aqui, não tem nenhum nome específico, é o meu nome mesmo. Eu coloco o material na forma de vídeos. E o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, eu estou sempre à disposição. Posso trocar ideias por e-mail e, eventualmente, por outros canais. Bom, eu vou começar a minha fala sobre TIC no ensino superior, desafios e possibilidades. Então, primeira coisa, eu fiquei pensando, em vista dessa pandemia, nós fomos obrigados a repensar a repensar nossas práticas, a repensar o nosso fazer educacional. E eu me perguntei, quem eu acho que sou? Todo mundo está se perguntando, nesse período de isolamento, nesse período de distanciamento, repensando a sua vida. E eu, como docente, penso, quem eu acho que sou? Aí eu poderia ficar aqui uma hora falando, não, eu sou assim, eu sou assado, eu sou frito, eu sou cozido. Mas já que é uma palestra sobre TIC, eu pensei, por que não fazer isso com tecnologias? Então, eu procurei, nem conhecia essa ferramenta, eu conheci ontem, procurei uma ferramenta de fazer nuvem de palavras. Então, eu fui na nuvem de palavras. E eu peguei o meu blog, disse para ele, faz uma nuvem de palavras com o meu blog. Então, ele gerou essa nuvem aqui. Fez uma carinha sorridente. Então, aqui tem muitas palavras que estão no meu blog. As que aparecem em tamanho maior, elas são palavras que aparecem com mais frequência. Então, tem meses, tem palavras-chave como unidade, porque eu falo muito em unidade didática. Tem muito curtir. Mas, quando eu começo a expodir essa nuvem de palavras, começam a aparecer termos de química. Então, eu, como a minha formação original, é em química. Mas, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com tecnologias, eu, desde muito cedo, eu tive que me acostumar a trabalhar com tecnologias para ensino não apenas de química. Lá, nos distantes anos de 2008, 2009, eu recebi uma disciplina chamada Educação Digital na antiga Unifra, agora Universidade Franciscana. E eu fui lá e me preparei, né, para ministrar uma aula de TIG sobre química. Chego lá na turma, a maior parte da turma é química, e eu tinha alunos de outros cursos, letras, principalmente. Então, eu já tive que repensar a minha prática desde o primeiro momento, pensar em TIGs para ensino de outras áreas. Bom, então, eu comecei a trabalhar com outros cursos e daqui a pouco entrou a Física e aí, quando eu chego no E.S., eu comecei a Biologia. E a Biologia entrou nas minhas práticas de TIGs e não saiu mais. Então, o meu blog é, ao longo do tempo, a palavra química, ela é uma palavra importante, aparece bastante, mas na minha prática profissional começam a aparecer outras palavras. E é o que aparece aqui. Então, eu sou um químico de formação, mas hoje em dia eu não me considero mais apenas um químico. Eu sou algo a mais do que isso. E o próprio nome do meu blog reflete isso. Ele adiante um químico digital. Por quê? Porque eu sempre, de uma forma ou de outra, estive ligado ao meio digital. mesmo na época em que eu cursava apenas um bacharelado e fazia doutorado em área dura, eu já estava trabalhando com TIGs. Mas eu não sabia disso. Eu fui saber bem depois. Então, eu fiz essa pequena reflexão. E convido vocês a fazer o mesmo. Quem vocês acham que são? Aí vem a questão. Como eu me constituir docente? Porque eu estou aqui falando como um docente, a grande maioria do público é de docentes. Informação continuada ou inicial, mas todos são docentes. Eu sei que temos técnicos também, muitos também são docentes. E mesmo que não atuem diretamente na docência, o técnico administrativo está trabalhando no ensino, porque ele está dando apoio às atividades fins da universidade. Então, estão ligados também nisso. Vou tirar minha gatinha daqui. Você está atrapalhando, menina. Então, como eu me constituir docente? Continuando com a brincadeira da nuvem de palavras, eu peguei o meu látice, baixei ele em formato PDF e pedi para o site ler o meu látice. E ele fez uma carinha mais sorridente ainda. O meu látice deu uma densidade de palavras maior. mas, como não me surpreendeu, ou o quão pouco surpreendido eu fiquei quando eu vejo que existem algumas palavras que se destacam aqui. Ciências, ensino. Ensino aparece várias vezes em diferentes grafias, né? E aparece muito orientador, aparece meu sobrenome, aparece graduação, aparece matemática ali embaixo, que é uma área que eu também volta e meia interajo, né? O ano passado eu trabalhei no projeto de extensão que está sendo reeditado esse ano com duas colegas da matemática. Ano retrasado eu tinha um projeto de extensão para ensino de química e ciências e eu acabei atuando também na matemática. Então, a minha constituição como docente, a partir de um determinado momento ela começou a ser não apenas um docente para química, mas um docente para outras áreas. Então, o meu látice que eu fiz essa brincadeira aqui reflete isso, aparece a palavra física, aparece a minha área de formação, a fisico-química, a química teórica é uma sub-área da fisico-química, eu trabalho com isso até hoje, mas eu me construí como docente tendo que pensar no ensino e no uso de tecnologias para ensino como um todo e não apenas para química. Então, essa brincadeirinha aqui me disse algumas coisas interessantes sobre coisas que eu sabia, mas que a tecnologia me ajuda a ressaltar. E hoje? Em vista dessa pandemia, em vista das necessidades que essa nova realidade, que esse novo normal está trazendo para nós, eu me pergunto como eu sou hoje como docente? E aí eu me lembro que na infância eu era muito fã dos quadrinhos da Disney, eu gostava muito do professor Pardal, porque querendo ou não, desde criança eu estou ligado às ciências, sempre gostei, sempre foi um assunto que me chamou a atenção, eu sempre fui fã de tecnologias, eu sonhava quando criança tem um computador, mas infelizmente por falta de recursos na família não era possível ter, e um computador era muito caro, eu sempre fui muito fã do personagem do professor Pardal. E o professor Pardal é um cara que, apesar de ser meio esquisitão, ele sempre foi um cara muito inventivo e sempre procurava soluções criativas e inventivas para coisas corriqueiras. e nesse momento em particular que a gente está procurando soluções, que a gente está procurando novas formas de ensinar, eu hoje me sinto mais do que nunca um professor Pardal. Estou tendo que me reinventar como docente, estou tendo que inventar coisas novas. Ah, Márcio, mas tu trabalha com tecnologias, sempre trabalhou com tecnologias de uma forma de outra. Como assim se reinventar? É o que eu vou falar agora na sequência. Como eu estou me recriando como docente? Então, eu peguei aqui a imagem do Dr. Emmett Brown, da trilogia De Volto para o Futuro, justamente no momento em que ele está olhando vários relógios para se situar no tempo, está com um pé na máquina do tempo, no DeLorean, e com um pé fora. Ele está com um pé dentro da máquina que pode levá-lo para o futuro, que pode levá-lo para o passado e com um pé no presente. E eu me sinto assim, me sinto dessa forma. Uma pessoa que está com um pé no presente, mas com outro pé visando o futuro e olhando. Ele está olhando os relógios, ele está olhando a hora. Mas a hora onde? Aqui, nesse momento? ou ele está olhando no futuro? Ou ele está olhando no passado? Nesse momento, eu me vejo assim. Eu estou reavaliando o passado, eu estou observando o que acontece no presente e estou vislumbrando o meu futuro como docente e o futuro dos docentes em geral. porque salas de aula como nós tínhamos antes muito provavelmente vão ter que mudar. Tem que aumentar a distância entre alunos, talvez até reduzir alunos por sala de aula, evitar contatos e criar novas formas de ensinar que, se não tão eficientes quanto o presencial, mas que pelo menos não desfavoreçam a aprendizagem. Então, se falou muito ontem, numa live que eu participei da FSM, o professor Carlos da Silva e o professor Francisco que falou muito em ensino remoto, que não é exatamente a mesma coisa que a distância. E aí, refletindo sobre isso, eu vou falar o que eu tenho feito para me recriar como docente. É óbvio que o que eu vou falar aqui não são soluções para todo mundo e talvez não sejam soluções nem mesmo para mim, mas são as soluções que nesse momento me são possíveis de implementar e de fazer. Uma das ferramentas que eu já tinha ouvido falar, já tinha, não tinha usado com grande interesse, mas que eu gostei bastante nessa live de terça é o Mentimeter. No Mentimeter a gente pode fazer apresentações interativas. então, se vocês forem no site mente.com ou se vocês conseguirem clicar nesse link que está aqui, vocês vão entrar numa apresentação interativa que eu criei. Talvez nesse momento de fala ainda não seja necessário a gente fazer, eu posso fazer no segundo momento, eu posso voltar essa apresentação, mas aqui a gente tem várias formas de captar a atenção do público durante uma fala. Eu posso fazer uma apresentação e durante a apresentação fazer perguntas. Na versão gratuita desse Mentimeter a gente consegue fazer dois slides. Esses slides podem ter vários formatos diferentes. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui da apresentação e eu vou rapidamente na telinha do Mentimeter. Opa, ela está cheia. Eu vou reativar a aba. A internet aqui não é uma maravilha. Vou colocar em modo apresentação. Márcio, lembra-se que se você quiser projetar de outro software ou de outro lugar, tem que parar. Você já parou agora em compartilhar mesmo, mas tem que compartilhar novamente. Vou compartilhar aqui a aba do Mentimeter. Tem que sempre trocar o compartilhamento se você sair da internet, se você entrar no Word, né? Softwares diferentes vai ter que trocar a apresentação. Obrigado. Sempre, né? Agradeço o lembrete. Se eu conseguir achar a tela do Mentimeter, eu compartilho. se não eu volto para a minha fala. Compartilhar o conteúdo, né? Vamos ver se eu acho a tela do Mentimeter. Não está aparecendo para mim. Se não eu volto para a minha fala tranquilamente. Talvez seja esse start aqui. Se não for eu volto para a minha fala. Ah, é aqui. Meus amigos ontem eu pedi para fazer um teste e eles botaram algumas palavras aqui para mim. eu vou reiniciar então essa apresentação. Só um minutinho. Eu vou resetar os resultados. Ok. Então, está aparecendo para vocês a tela aí. Como você se definia como docente antes da pandemia? Ainda não. Ainda não? Ok. Deixa eu tentar mais uma vez. Se eu não conseguir eu volto para a apresentação para não estragar. A gatinha está comendo meu fio. Gatinha, deixa eu falar bonitinha. Ela é muito bebezinha ainda. Aproveitar que o professor Márcio está compartilhando novamente outra tela para avisar que as pessoas deixem o microfone desligado no momento da fala do professor. Eu não vou conseguir fazer isso. Não aparece para mim a tela. Eu quero voltar para a apresentação. se lá ao final tu não conseguires Márcio daí eu projeto por aqui o site que você quiser mostrar. Ok, ok. Vamos voltar então à apresentação. Uma coisa que eu também falei na live de anteontem é que é o seguinte eu me lembro uma vez que eu fui com está aparecendo a minha tela agora apresentação Sim, está aparecendo a tela da apresentação Ok Uma vez eu fui com o professor Gastaldo ali em 3 de maio a gente foi fazer uma formação ele me levou junto e aí eu falei obviamente sobre tecnologias e um professor que estava participando muito participativo mas ele não era fã de tecnologias e ele me fez uma pergunta eu sempre conto essa historinha porque ela é muito legal e aí professor muito legal essas suas tecnologias mas e se faltar energia elétrica? Aí estava na hora do intervalo eu disse assim professor depois do intervalo eu respondo e eu fiquei aquele intervalo inteiro pensando o que eu vou falar esse cara pode me derrubar e aí eu me lembrei mas pera um pouquinho eu sempre falo que tecnologia não é o principal numa sala de aula a tecnologia é um plus eu sou professor voltamos do intervalo e disse assim professor antes de eu continuar minha fala eu vou lhe responder se acabar a energia elétrica nós somos professores a gente vai dar aula de quadrigis aí a partir daquele momento o professor disse assim Guri gostei da tua resposta passou a ser uma pessoa que não ficou criticando mais durante a palestra mas ele passou a participar mesmo no final veio me abraçar muito feliz tinha gostado da minha fala e a tecnologia é isso ela é muito boa ela nos ajuda mas em alguns momentos ela nos atrapalha veja eu sou familiarizado com tecnologias e não consegui compartilhar uma janela com vocês mas quem puder acessar esse link e quiser escrever três palavras lá sobre o que vocês pensam como docentes eu depois no final retorno a ela mas é uma ferramenta muito interessante porque a gente pode fazer nuvem de palavras a gente pode pedir que votem em imagens a gente pode pedir que votem em opiniões e ele mostra as estatísticas e a gente pode falar sobre isso ao longo da apresentação e aqui a gente pode fazer de uma forma interativa não vamos fazer nesse momento eu vou seguir mas é uma ferramenta interessante para vocês testarem e também mostrar ferramentas então pensando sobre a minha prática docente envolvendo as tecnologias eu listei algumas coisas que eu já fazia como eu falei eu estou há muitos anos trabalhando com tecnologias e em determinado momento quando eu fiz a minha formação docente lá na Ubra em que eu fiz a licenciatura eu travei contato com o termo TIC o professor José Robaina José Vicente Lima Robaina foi meu professor de estágio em química ensino fundamental e médio e ele pediu fazer um trabalho sobre mapas conceituais e aí veio o termo TIC e eu descobri que o que eu já vinha fazendo era TIC então eu estou desde essa época considerando que eu trabalho com TIC e aí eu comecei a me aprofundar nas TICs para o ensino e aí coisas que eu já fazia antes da pandemia blog eu produzia material didático digital eu já tinha canal de vídeos eu criava tutoriais eu fiz muitos tutoriais quando eu trabalhei disciplina de TICs ensino de ciências aí na UFFS continuei fazendo tutoriais por um bom tempo estáticos até que eu comecei a fazer tutoriais em vídeo porque eu descobri a técnica do screencast que é uma técnica que a gente por meio do software grava tudo o que acontece na tela de um computador grava a voz grava os movimentos e os cliques do ponteiro do mouse em um determinado momento os smartphones começaram a entrar com mais força na sala de aula então eu comecei a investir nos aplicativos móveis tudo isso eu já fazia mas eu vou falar com um pouco mais de profundidade a seguir por que que isso não é mais o suficiente para mim o que fazer blog e colocar material na internet colocar vídeos fazer tutoriais fazer screencast e falar de aplicativos deixou de ser suficiente porque agora nós temos uma nova situação a situação em que por causa de um vírus que causa uma doença que embora não seja extremamente letal ela pode sobrecarregar o nosso sistema de saúde pode sobrecarregar os hospitais e não não temos uma vacina ainda não temos nenhum medicamento que possa combater estágios iniciais ainda está sendo pesquisado e a ciência ela não pode pular etapas né os colegas da biologia aí podem me ajudar caso eu fale besteira por favor eu não sou biólogo de formação mal e mal sou biólogo honorário então assim nós temos que nos manter distantes uns dos outros nós temos que usar máscaras luvas usar e abusar do álcool gel né então as nossas aulas nossas aulas elas já não estão ocorrendo mais da forma que ocorreu antes então coisas que eu já conhecia coisas que eu talvez até já fizesse assumiram uma preponderância maior assumiram um papel mais importante os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem as lives as videoaulas a interatividade e o ensino remoto e talvez o ensino à distância são coisas que eu já conhecia que eu já fazia que eu já digamos flertava com mas agora nessa nova realidade que a gente vive elas estão sendo mais necessárias do que antes então meu blog tá lá eu continuo colocando material falei dele hoje logo no início da apresentação mas ele mudou sem ter mudado que eu coloco de material lá agora tem um outro foco né mais o mesmo foco de antes então eu vou falar um pouquinho sobre esse antigo meu antigo e sobre o meu novo não para que vocês façam igual mas para que eu suscite ideias em vocês do que vocês podem vir a fazer como docentes dessa nova era então opa aqui o meu blog Diário de Química Digital tem aqui um convite para a live de hoje né coloquei a flyer que o professor Roque me forneceu esse Químico Digital é porque no momento em que eu comecei a atuar contigo consciente disso eu parei e olhei para mim mesmo e disse eu sou químico né ok sou um químico teórico computacional meu diploma de doutor diz isso mas eu já não estou mais atuando só com isso eu estou pensando em tecnologias para ensino eu sou um químico que não entra tanto em laboratório mas eu continuo sendo químico então eu sou um químico que trabalha com o digital passei a me chamar de químico digital meu blog reflete as várias fases da minha da minha vida profissional né esse é um dos papéis do blog ser um diário digital e esse meu diário está lá desde 2009 se vocês acessarem esse endereço vocês vão ver várias postagens referentes à formação mas agora as últimas antes das lives foram postagens referentes a videoaulas que eu estou criando para uma disciplina minha são diferentes das videoaulas que eu criava antes porque elas agora são pensadas num aluno que não está tendo contato contínuo com o professor mas que ainda assim precisa de um professor explicando e esmiuçando um conteúdo então as últimas aulas videoaulas que eu postei ali já refletem essa nova forma de pensar que eu estou ainda desenvolvendo então isso aqui é um antigo aqui também tem uma página do slideshare que é um espaço em que eu posso colocar material didático digital eu tinha um slideshare com muito mais material mas eu violei uma das normas do serviço então ele foi cancelado e aí eu tive que fazer um novo uma nova conta esse serviço slideshare foi comprado pelo linkedin e a partir do momento que foi comprado pelo linkedin eles ficaram mais rígidos com relação ao compartilhamento de material bom mas nesse espaço aqui eu fazia assim preparava um tutorial vamos supor para a disciplina de tics da UFFS e colocava aqui eu só acessava baixava ia clicando nos links ia seguindo os passo a passo nem sempre seguiam na verdade poucas vezes seguiam mas em casa eles poderiam seguir o passo a passo e reproduzir as técnicas que eu abordava naquela aula eu ainda uso esse espaço eu coloco o material aqui mas ele é estático demais para a nossa realidade atual não deixou de ser válido mas o material disponibilizado aqui agora ele tem que ser mais interativo é uma coisa que eu estou repensando também ainda no tempo que eu trabalhava no curso de química em Santa Maria eu comecei a pensar em fazer experimentos em vídeo porque nem sempre o laboratório de química está disponível principalmente nas escolas públicas nem sempre o laboratório está disponível nem sempre o professor tem tempo para elaborar uma aula prática nem sempre há uma anuência por parte da gestão da escola para o uso do laboratório eu sei que em cerro largo graças ao ao GPCM os laboratórios das escolas são bastante utilizados as práticas são bastante valorizadas onde tem programas PB de residência pedagógica também aqui em Bagel os nossos programas atuam bastante forte nessa parte de experimentação mas nem sempre isso acontece então a partir de 2013 eu comecei mais fortemente a trabalhar com experimentação na forma de vídeos então na disciplina de gás e termodinâmica equilíbrio de fase e eletroquímica curso de química e da UFFS eu fiz alguma proposta que os alunos deveriam produzir experimentos e gravar em vídeo foi uma proposta muito legal eu criei esse canal na época e coloquei material lá e em 2014 quando eu me redistribuí para a UFFS eu continuei fazendo isso dentro da minha disciplina de Físico Química 3 na Unipampa e qual a minha surpresa ao constatar que os vídeos os primeiros vídeos feitos pelos alunos da UFFS hoje todos já formados boa parte já está até fazendo doutorado aqueles vídeos estavam bombando tinha muitas curtidas muitas muitas curtidas então esse canal aqui é um canal que mostra um aspas antigo experimentação em vídeo para que os professores possam imitar o que está sendo feito ou adaptar o que está sendo feito em vídeo mas por que eu digo antigo porque aqui estamos pressupondo que o laboratório é um local acessível e que as pessoas podem trabalhar em equipe hoje em dia a gente tem que repensar isso aí e aqui o meu canal pessoal no qual eu coloco tutoriais colocava tutoriais ele não tem nem nome o nome do canal é Márcio Martins mesmo porque o foco desse canal não era não era ser um canal ah eu vou fazer uma palestra eu vou fazer uma oficina eu vou fazer uma formação eu preciso ensinar a usar um software eu comecei a fazer tutoriais em vídeo com a técnica de screencast quem quiser acessa era assim que eu pensava quem quiser depois da palestra depois da oficina vai lá e segue o passo a passo e faz se vocês olharem as miniaturas de vídeos que estão exibidas aqui são vídeo aulas para a minha disciplina de química geral aqui da Unipam já são aulas pensando nessa nova realidade então ele é um antigo que já está se adaptando aqui no meu blog eu tenho uma postagem antiga sobre uma extensão para Chrome para o navegador Chrome que permite fazer as miniaturas ou seja capturar tela capturar áudio cliques e movimentos do mouse e jogar isso no YouTube eu uso várias ferramentas essa aqui é uma das mais simples tem um tutorial meio antiguinho ali de 2017 mas que acredito que embora desatualizado não vai atrapalhar ninguém na aprendizagem e posterior uso do Screencastify mas é uma coisa que eu fazia há muito tempo eu tive uma aluna em Santa Maria que fez TCC com o Screencast e aqui eu apresento uma ferramenta gratuita que faz isso permite fazer isso mas isso ainda é o antigo aqui eu já começo a mostrar como eu fazia tutoriais eu fiz um tutorial sobre o uso do Kahoot que é um é uma plataforma de ensino e aprendizagem que usa princípios da gamificação que aliás é uma coisa que está entrando com mais força agora nesse período porque a gamificação já estava sendo bastante usada bastante falada mas agora com a questão da distância talvez ela assuma um papel mais preponderante e aqui eu tenho um tutorialzinho de como usar o Kahoot no celular é um tipo de tutorial que eu gosto de fazer bastante e aqui um tutorial ensinando a desenhar moléculas em 3D no celular isso aqui eu trabalhei na disciplina de instrumentação para o ensino de química 2 que é uma disciplina que eu trabalho anualmente aqui na Unipampa e aqui eu ensinando a construir uma molécula de tetrafluoreto de enxumbre ou seja olha façam como eu fiz e vocês vão ter sucesso isso ainda é uma antiga uma antiga forma de pensar tutoriais bom e o novo o novo é aqui tem um link errado vou ter que corrigir depois não sei de apagar esse link este aqui é o Google Classroom ou Google sala de aula que é um ambiente virtual de ensino e aprendizagem da empresa Google aqui eu tenho algumas salas de aula que eu já abri que eu andei fazendo testes aqui tem uma sala virtual que já está aberta não tem nem participante ainda para o projeto de extensão de utilização de tecnologias digitais para professores de matemática que é o projeto que eu participo com as minhas colegas Vera e Denise nós vamos fazer esse projeto andar agora submetendo ao edital mas na verdade vamos recontinuar o projeto logo teremos participantes e vou utilizar esse sala de aula mas ok o sala de aula não é novo Márcio ambientes virtuais não são novos sim Moodle não é novo Canvas não é novo tudo isso aí já é bem conhecido mas a partir de agora nós temos que pensar como compartilhar conteúdo como fazer com que as coisas sejam mais interativas e esses ambientes vão passar a ser mais utilizados se é que já não estão sendo eu tenho uma aluna de mestrado que está escrevendo a dissertação no momento que ela usou raras tecnologias dentre elas o sala de aula o Google sala de aula na escola dela impressionou tanto que hoje todos os professores lá estão utilizando e os alunos eles de tanto que utilizaram a ferramenta seja no celular ou seja pelo computador eles acabavam cobrando o conteúdo dela professora a senhora não vai colocar mais conteúdo professora não saiu exercício novo não onde é que a senhora vai colocar porque eles gostaram de interagir através da ferramenta a partir de agora não vai ser apenas um gostar mas uma necessidade a gente vai ter que estimular o uso dessas ferramentas para promover um ensino mais próximo apesar da distância física aqui eu estava testando ontem uma ferramenta de de streaming para fazer lives para o evento que o mestrado profissional em ciências daqui da Unipampa vai está promovendo já tem inscrições abertas eu estava testando uma ferramenta de lives uma coisa que eu estou tendo que me desafiar porque eu próprio ainda não fiz nenhuma live estou me forçando a aprender então isso já é o novo e aqui eu peguei dois exemplos de duas aulas duas videoaulas que eu gravei eu me forcei a preparar videoaulas para disciplina de química geral que não está ocorrendo ainda a Unipampa está com as aulas suspensas acho que o meio de junho caso essa epidemia não fique mais branda talvez a gente suspenda por mais um tempo não sei uma questão que está em aberto ainda mas eu me vi obrigado a preparar aulas eu disse não vou poder ficar olhando para as paredes fazer alguma coisa e eu me forcei então peguei um programa de screencast peguei os slides que eu comumente uso botava em tela cheia e começava a gravar a aula qual a vantagem disso? é uma aula extremamente simples não tem nada de mais é mais ou menos a mesma aula que eu daria presencialmente eu projetaria o material no quadro eu conversaria com os alunos eu explanaria o conteúdo tiraria dúvidas e pronto só que a gente sabe que hoje em dia a questão da atenção do aluno não é uma coisa garantida ele está no celular está olhando um meme está olhando o facebook está respondendo no whatsapp está fazendo alguma outra coisa enquanto me ouve e às vezes tem uma explicação ou tem alguma colocação que é sensível que o aluno tem que estar prestando atenção somente naquilo e ele perde e ele pede o professor repetir mas ele chega em casa e não lembra mais e não tem para quem perguntar a não ser na próxima aula a videoaula por mais simples que seja ela representa aquele professor no caso o professor Márcio no meu caso disponível 24 horas por dia aquela explicação do vídeo está disponível para ele ouvir e assistir quantas vezes ele quiser então é um professor incansável que está ali à disposição dele então por mais simples que seja a videoaula ela permite ela favorece digamos assim uma aprendizagem mais intensa se for usada da forma certa então eu venci a minha própria resistência em fazer uma videoaula tão simples só em passando os slides e falando e apontando mas foi o pontapé inicial para um projeto que eu tinha já muito tempo de transformar as aulas de química geral em aulas videoaulas e aí chegou o momento em que eu peguei a mesa digitalizadora que eu comprei e disse para fazer uma aula de estequiometria eu não posso fazer só projetando slide vai ficar muito chato estequiometria precisa de escrita o terror aí do pessoal que estuda química estequiometria né então eu peguei a minha mesa digitalizadora que eu já tinha utilizado para preparar algumas aulas e fiz todo o conteúdo de estequiometria simples é verdade na forma de aula do tipo whiteboard embora meu quadro aqui seja black é uma aula do estilo whiteboard e essa esse link aqui leva para essa aula em particular já nesse formato whiteboard essa aqui ela causa menos estranheza aos alunos por quê? porque isso aqui eu escreveria no quadro exatamente dessa forma então eu me aproximo um pouco mais dos alunos ai mas eu tenho vergonha de mostrar o meu rosto na videoaula se vocês olharem as minhas videoaulas nenhuma mostra o meu rosto o software que eu uso para gravar videoaulas tanto as aulas do estilo whiteboard quanto as aulas do estilo screencast elas permitem gravar o meu rosto eu não faço isso eu gravo a minha voz e o que eu faço na tela então a gente não precisa se expor não há essa necessidade a não ser que queira mas aí tem a desvantagem de que o aluno vai pensar que está tendo aula com um robô então isso tem que ser pesado eu ainda não boto o meu rosto mas futuramente nada impede que eu venha fazer isso mas essa aula esse estilo de aula já é o novo para mim vai mudar ainda mas já estou ingressando numa nova seara aqui o software que eu uso para fazer as aulas do estilo whiteboard é o Openboard é um software gratuito livre tem uma comunidade que utiliza bem extensa tem tutoriais no meu blog tem um tutorial com o nome antigo dele que é o OpenSankoré que é um software de origem francesa aí o Sankoré foi descontinuado e um novo grupo assumiu e passou a chamar de Openboard mas a aparência e o funcionamento do Openboard é exatamente igual ao OpenSankoré lá no meu blog tem um tutorial para isso e aqui é a mesa digitalizadora que eu adquiri para fazer esse estilo de videoaulas ela parece um tablet tem uma caneta essa caneta aqui passada em cima da mesa ela reproduz movimentos na tela e aí eu posso fazer uma escrita como essa que está demonstrada aqui vejo que está um pouquinho tremido porque isso aí depende da destreza da pessoa que está operando a mesa digitalizadora mas é um artefato bastante útil tem sido útil para mim e vai passar a fazer cada vez mais parte das minhas preparações de aula daqui para frente aqui só para vocês terem uma ideia peguei na página do Openboard um tutorial em uma página da aparência e das funcionalidades presentes no software aqui está o quadro branco aqui temos as ferramentas de cor as ferramentas de espessura de linha as ferramentas de espessura de borracha criação de novos quadros porque eu não preciso apagar um quadro quando eu preencher ele com conteúdo eu já estou chegando perto das dessas eu vou pressar um pouquinho mais aqui a minha fala eu posso compartilhar sites da web eu posso compartilhar o meu desktop e aqui eu tenho várias mídias interativas que eu posso inserir no meu quadro posso inserir vídeos posso inserir links então ele é um quadro branco que vai além do quadro branco que a gente tem em sala de aula porque além de escrever virtualmente nele eu posso colocar conteúdo multimídia escolas que tem a possibilidade de ter lousas digitais eles tem quadros desse tipo que são bem mais interativos do que o nosso quadro normal e o uso de open board ou softwares similares de whiteboard podem expandir o uso dessas lousas digitais aqui nós temos outra coisa nova o uso de aplicativos os aplicativos que eu usava sempre eram voltados para o ensino de química de ciências biologia de física e agora eu estou pensando em coisas mais amplas mais vastas então para para a criação de aulas nesse estilo whiteboard eu vou lá e escrevo e jogo conteúdo na web eu Márcio estou atuando sozinho eu estou colocando o conteúdo lá e digo olha aceitem o que está aí no quadro quando na verdade a gente tem uma série de de novas maneiras de ensinar podemos falar de metodologias ativas podemos falar de ensino gamificado podemos falar de estratégias de gamificação aplicadas no ensino tem várias propostas de ensino novas ou remodeladas a partir de propostas mais antigas e aí eu não preciso mais apenas pensar em colocar o meu conteúdo e esperar que as pessoas simplesmente acessem o meu conteúdo e fiquem utilizando ele passivamente então aqui eu procurei um aplicativo de whiteboard em que não apenas eu mas outras pessoas no caso os meus alunos os meus o meu público alvo possa também colocar o seu conteúdo lá então eu posso pensar numa estratégia de ensino que envolva o professor Roque eu vou olhar para a cara dele agora vou falar uns termos que eu posso pensar em estratégias que envolvam pesquisação pesquisação ação envolvam ensinar pela pesquisa os PBLs Problem Based Learning em que eu somente lanço uma proposta para o aluno e digo aqui vocês vão ser os criadores do conteúdo vocês vão pesquisar e vão criar conteúdo e esse software aqui esse aplicativo o Miro vocês podem instalar o celular se quiserem mas podem acessar pelo navegador ele é um software de whiteboard no meio corporativo os whiteboards são usados para reuniões de pessoas que não estão presencialmente presentes não estão geograficamente próximas mas que precisam trocar ideias e elas podem todas escrever ao mesmo tempo naquele quadro branco então esse miro.com aqui está um exemplo da tela eu criei uma conta rapidinho ali e eu posso fazer vários formatos de tela então um formato que para nós na área do ensino é muito comum é muito familiar são os mapas mentais ou mapas conceituais quem trabalha com Alzo com aprendizagem significativa sabe que os mapas conceituais são bem comuns são bastante utilizados tanto para detecção de fragilidades na aprendizagem de um determinado conteúdo ou tópico quanto para verificação dessa aprendizagem e coleta de elementos que comprovem ou não se houve uma aprendizagem significativa então eu poderia escolher vários formatos e escolhi um formato de mapa mental aí esse mapa aqui ele não está mais disponível aqui tem um link errado de novo eu peguei e eu fiz um eu peguei o o google e digitei bear urso em inglês no celular e o google no celular ele permite fazer aparecer um urso em 3D e colocar como em realidade aumentada aqui na minha meu ambiente e aí eu gostei tanto disso que eu resolvi contar para as pessoas na live de anteontem e eu preparei um mapa conceitual sobre o urso é uma coisa que eu fazia bastante e faço ainda eu fazia no FFS eu peguei e fiz quatro ramos um sobre a taxonomia do urso outro sobre os hábitos alimentares outro sobre os hábitats do urso e outro sobre os riscos de extinção e eu mesmo criei esse mapa aqui aqui eu botei uma abinha falando de um dos alimentos que o urso pardo gosta que é o mel botei a sacarose botei a fórmula sacarose e aí eu abri para o pessoal da última live e eles escreveram aqui do lado eles fuçaram na ferramenta enquanto a fala estava ocorrendo só que o Miro na versão gratuita ele permite fazer três whiteboards editáveis então quem quiser acessar esse link aqui miro.com barra pp barra board o nove j maiúsculo underline k r i l minúsculo e maiúsculo i minúsculo g minúsculo igual barra vai poder acessar esse mapa aqui que agora não é mais editável ok qual é a ideia disso aqui a ideia é eu lançar apenas uma ideia apenas um tema apenas um tópico chamar os alunos para colaborar nesse whiteboard e deixar que eles coloquem o conteúdo a interface é bem intuitiva as ferramentas não são difíceis de aprender os ícones já representam boas ideias do que pode ser feito com cada uma delas mas a gente pode falar um pouquinho a seguir sobre isso aí eu peguei e abri ontem o whiteboard numa nova conta tem o título aqui Live UFFS e eu botei a imagem do nosso amigo aqui amigo da onça o senhor coronavírus e abri esse quadro quadro branco e ele está lá disponível para quem quiser fuçar na ferramenta então a partir de agora eu vou fazer uma conclusão aqui e a gente pode partir para uma uma parte mais interativa dessa conversa então aqui eu peguei o coronavírus e partem quatro ramos dele podemos inserir mais ramos podemos podemos inserir novas caixas podemos podemos inserir novos subsonsores se a gente pensar nisso como mapas conectores na verdade se pensarmos como mapas conceituais podemos tudo é possível está tudo aqui inserir texto inserir novas novos stick notes que são essas caixinhas ou novas caixas inserir novos conectores escrever desenhar colocar imagens tudo é possível eu vou concluir a minha fala porque tudo isso que eu falei tem um objetivo o objetivo é eu estou mostrando uma forma de repensar o meu fazer o meu agir como docente porque eu percebi que com essa nova realidade que a gente vive agora o meu foco estava muito no uso das tics e o uso das tics a partir de agora a meu ver vai ser uma das coisas que nós temos que pensar nós não precisamos usar 20 tecnologias diferentes uma tecnologia que a gente insira já é um fator motivador a mais para nossa sala de aula nova não precisa ser usado sempre é uma coisa que a gente pode fazer eventualmente para tornar a aula mais atrativa mais interessante mais interativa e colaborativa eu antes eu produzia o conteúdo e deixava disponível quem quiser vai lá e acessa eu pensava assim claro que eu contava com o acesso das pessoas mas nem sempre ocorria hoje eu estou tendo que pensar num conteúdo sabendo que alguém vai acessar sabendo que alguém quer ver aquele conteúdo e quer interagir com ele quer dar um feedback para mim então esse conteúdo tem que ser interativo tem que promover a atividade a proatividade de quem está utilizando e não apenas o professor Marcio colocou o conteúdo e eu vou lá ver ele vai querer dar um feedback para mim então a colaboração passou a fazer parte da minha realidade ela ainda não entrou de vez mas está entrando e o nosso ensino ele está mudando radicalmente o ensino focado no presencial está começando a mudar para remoto talvez até a distância e nós temos gostando ou não que nos adaptasse a nova realidade a palavra distância ela entrou com força no nosso vocabulário e não vai sair mesmo que a gente desenvolva uma vacina há a possibilidade desse vírus sofrer mutação há a possibilidade de aparecerem outros vírus e surgirem outras pandemias a gente não está livre disso já tivemos outras no passado essa não é a última é apenas a mais recente e nós temos que repensar a nossa forma de interagir com as pessoas para que a saúde coletiva seja mantida e para que o todo saia ganhando essa é então a minha fala vejam que eu praticamente não falei de teorias até porque as teorias de ensino não são o meu forte eu lido com elas sei do papel e da importância delas mas eu sempre penso primeiro na tecnologia no que eu vou fazer com ela no que eu quero fazer com ela e aí depois eu corro atrás do prejuízo quem vai fundamentar essa minha proposta não é o melhor caminho eu digo para vocês mas é o caminho que para mim é mais natural de seguir eu agradeço a todos por terem me acompanhado até agora e aí a gente passa eu passo a palavra para o professor Roque e podemos fazer uma parte mais interativa da minha fala ou passar para perguntas e ou novas respostas obrigado professor Roque eu vou deixar de compartilhar aqui a tela devolvo a palavra o chairman então vou repetir quem entrou na sala lá pelas 8h40 ouviu por uma cinco vezes essas frases bom dia para quem chegou depois mas é muito importante que a gente também possa ser cordial uns com os outros porque a gente já está num período de bastante sobrecarga emocional e psicológica e eu estou dizendo isso não é de graça porque de fato a formação de professores é um processo psicológico e que lida com as funções superiores da mente e isso é uma defesa que esse grupo aqui que está encaminhando a formação também faz especialmente os professores que estão ligados à área de ensino em ciências desse grupo bom parabenizar o professor Márcio pela exposição inicial eu sinceramente eu fui fazendo os comentários ali porque ele me convidou onde eu participei de uma reunião quando me citaram eu disse bom então eu quero uma parte eu gostaria de pedir que as pessoas vão encaminhando perguntas podem colocar inscrições eu acho que seria melhor não postar a pergunta por escrito fazermos inscrições agora e aí eu chamo a pessoa desliga o microfone a pessoa liga o microfone desliga o microfone o professor Márcio liga o microfone o dele pode ficar ligado inclusive porque um ou dois pode dar pouca microfonia o problema é se a gente começa a ligar vários se tem casas com muito ruído não é então eu gostaria de dizer para as pessoas irem postando suas inscrições eu chamo aqui para mediação outros colegas do NAP que também ficaram de fazer mediação questões podem ir se preparando e pedindo a palavra mas dizer para o Márcio que de fato eu gostei do modelo que você apresentou do mapa mental até porque a gente acredita que o mapa mental esteja mais aberto tem muitos professores de ciências que usam a perspectiva do mapa conceitual que não é o caso do nosso grupo aqui mas o mapa mental tem estudos bastante cotejados com a ideia da formação do conceito do Vygotsky até para quem tem interesse para aproximar e aprofundar e tem um grupo de chilenos que faz isso muito bem na ideia mesmo e eu até já achei vários aplicativos que fazem com esse nome mapa mental que estão mais parecido com o que você apresentou do urso deixando fazer linhas que vão mais perto de raízes de árvores de árvores com copa e raiz fazem uma disseminação mais rizomática da evolução conceitual do que aquela que o Ausbeu propunha para mapa conceitual por isso que eu fiquei batendo ali mapa mental mapa mental eu olhando ele eu fui lá rapidamente no seu blog que eu gosto de visitá-lo e eu peguei o link ali da apresentação já postei no chat para todo mundo também duas versões para o pessoal poder baixar e já vi que o Márcio também disse que nós podemos enviar para ele e ele quer postar o vídeo lá ele é super dinâmico assim que acompanha o blog então eu vou com certeza agora parar de gravar como eu tinha prometido porque vai vir as perguntas e aí depois o Márcio vai poder colocar lá a outra questão então